Olá pessoal, Gustavo Alveira aqui falando. Hoje vamos tratar de um assunto muito importante, que é como reduzir custo de produção, como fazer, quais são as medidas preventivas e o que eu faço para ter essa redução de custo. São medidas preventivas e que no final faz muita diferença, no final do custo, no final do ciclo de produção. Então, para não perder mais tempo, vamos lá. Mas antes disso, quero que você deixe o like ou deslike, deixe seu comentário e se inscreva no canal e ative o sininho para que os novos vídeos possam, vocês possam ser notificados dos nossos novos postais. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, proteção contra predadores. Este é uma medida fantástica. Aparentemente, isso parece brincadeira, mas é coisa séria, tá? Quem não... quem cultiva a tilapia, ou você que vai iniciando, não sei como é que está a sua situação, mas sabemos que a tilapia, ela tem um índice de predação muito grande, principalmente por esses rapazes aqui, o Bentivy, a Garça e tem outros predadores, que são naturais, né, na natureza, então não tem como a gente evitar. A única forma de evitar é utilizando essas medidas preventivas de rede. Essa daqui é uma rede antipássaro, a gente pode comprar na internet. Ou então, vocês podem usar uma rede para pesca, que é de malha, como só o pano de rede, que é bem mais barato que esse, e coloca. Pode ser também linha de nalho. Aí, onde está a questão do diminuir custo? Essas redes não é para colocar nos viveiros de engorda, é apenas em berçário. Se você não tiver berçário, eu aconselho fazer um investimento em berçário, porque vai diminuir muito os seus custos de produção, demais, demais. Coloca uma rede de proteção, e com isso você tem um melhor aproveitamento. Por quê? Quem faz o povoamento direto, para quem conhece, qual é? Eu tenho um viveiro de produção, eu coloco meu peixe de alevina até a fase final, direto. Aí chega no final, você não sabe quantos peixes tem lá, se morreu, se não, se os pássaros capturaram ou não. Na questão do berçário, quando você faz o berçário, faz a proteção, o que é que você faz? Mas, você diminui o tempo de cultivo, consequentemente, devido a você estar em um espaço mais controlado, em que você diminui a ração, a quantidade de ração. A ração é mais aproveitada, pois a dispersão dela pelo vento e pela área é bem menor do que quando comparado em viveiros de engorda, quando o povoamento é direto. E sem contar, qual é o tamanho do peixe para ficar no berçário? O peixe de berçário, ele deve ficar de, no mínimo, de 1,5 grama até 30 grama, tá? Depois de 30 grama até 100 grama, ele vai para os de recria. Eu aconselho fazer de berçário, isso é o padrão, mas sempre eu faço do berçário de 1,5 grama até 50 grama, pois o risco de predação depois de 50 grama é bem menor. Acima de 100 grama, depois que o peixe chega a 100 grama, não tem mais predação. Já existe casos, na verdade, de grandes fazendas que não tem sistema, e no final ele dá uma perca de 30% a 60% de perda. Aqui mesmo, na minha região, no qual eu visito algumas fazendas, às vezes eu vejo o produtor relatando que está um prejuízo enorme, que no final a conta não bate. Ele não tem rede de proteção, não tem nada. E no final, eu acho que vocês, você já deve ter ouvido muito o produtor, a culpa é de quem é do fornecedor de alevina. Às vezes não é. Às vezes pode ser essas medidas preventivas que não acontecem. Porque a predação existe, vai existir. Se você diz, ah, não, na minha região não tem predador. Na hora que você tiver o viveiro, vai aparecer um predador. É natural, vai aparecer um pássaro para poder capturar esse avevina, tá bom? Outra coisa que é fundamental que diminui o custo, armazenamento correto de ração. Tenha cuidado com a sua ração. Ração é dinheiro. Se você não tiver um bom armazenamento, você pode perder. Já aconteceu casos de gente que perdeu praticamente meia carrada de ração por não ter o armazenamento correto. Então, sabe que a ração, para quem produz, você que está produzindo, ou então vai iniciar, a ração é o mais caro que tem do cultivo. Então, tome cuidado com essa ração. Vocês podem ver que o correto é ter pallet, ter aqui uma ventilação, uma ventilação, para que essa ração não morre. E ela seja separada assim, ela tem a área de ventilação que possa percorrer com isso, fica sempre aleijado. Importante, organizar de lote. Isso aqui são placas de identificação. Sempre vai consumindo o lote mais antigo, até chegar o lote inicial. Ah, mas eu compro no comércio. Muito bem. Então, se compra no comércio, de pouca quantidade, de saco, dois sacos, aconselho você a ter os pallets para colocar a ração em cima. Não jogue a ração no chão, não deixe no chão que vai... Pode vir um sapo, um rato, vocês sabem. Quem tem ração, tem... vai aparecer. Se tiver rato, aconselho, é muito importante ter ratoeira, ter um controle biológico dessas áreas, porque o rato também pode matar, pode causar mortalidade no seu peixe. Ele pode urinar na ração e com isso prejudicar. Com isso você vai aumentar os seus custos e diminuir sua produção. Então, às vezes essas medidas fazem uma diferença enorme lá no final da produção. Então, por isso, tome muito cuidado com a sua ração. Outra coisa que aumenta muito aí, máximo lucro, controle de arraçoamento. Não jogue ração à toa. Vocês que assistiram e já estão acompanhando o canal, eu vou ser novo e não tem ainda acesso à tabela de arraçoamento. Entra aqui embaixo desse link, desse vídeo vai ter o link do meu WhatsApp. Vão lá, converse comigo, entre em contato comigo, que eu lhe mando uma tabela gratuita de acompanhamento, tá? Essa daqui é uma tabela de controle. A tabela de arraçoamento é diferente. Isso aqui só é controle. É me saber se realmente, quanto é que eu estou colocando de ração por dia. E saber se o meu peixe realmente está comendo. Então, tem que ter um controle rígido para poder você ter uma diminuição de custo, tá? Isso é fundamental. Essa aqui é a tabela que depois eu vou explicar um pouco de aí. Mas é a tabela que eu uso para controle. Outra coisa importante, qualidade de água. Isso diminui muito. Se sua qualidade de água não estiver boa, você nem arraçoa mais, tá? O que é a qualidade de boa água? É ter uma calinidade acima de 50. Tem uma dureza acima de 50. Amonis está próximo de zero. Nitrite está próximo de zero. Transparência. Ela tem que estar de 30 a 35 centímetros, tá bom? E é muito importante. Essas análises aqui é semanalmente. São kits de análise, são baratos. Então, isso vai economizar muito no final do seu ciclo. Às vezes você não sabe por que seu peixe não está comendo e você está só jogando ração. E com isso, você está só aumentando o custo de produção. Se você não tiver uma qualidade de água adequada, você vai estar desperdiçando dinheiro, tá? Foque, qualidade de água é a medida ultra importante. Outra padrão importante, oxigênio, temperatura e pH. Essas devem ser feitas diárias. Não pode ser feito um dia sim, outro não. É de manhã e à tarde, tá? E essa taxa aqui, ela vai determinar a quantidade de ração que você vai ofertar. Como? Se o oxigênio, se você fizer a medida de oxigênio de manhã e ele amanhecer numa taxa menor do que 4, esse peixe não pode ser arraçoado nesse dia, pois as condições dele estão ruins. Então, você vai cuidar de fazer a renovação de água, vai ver o que é que está ofertando, ou renovação de água, ou aumentar o nível de oxigênio através de aeração. A temperatura, uma coisa importante. A temperatura é um fator altamente limitante na produção de peixe. Ela, por exemplo, na minha região nordeste aqui, ela tem tempo que chega a 32. Então, 32 não é aconselhado colocar mais ração. Se você colocar a ração no seu peixe, ele vai morrer, ele vai ter uma mortalidade, tá? A temperatura acima de 32. Por que que eu digo isso? Por experiência própria. Eu cheguei na fazenda e cheguei lá numa mortalidade altíssima. O que que eu fiz? Apenas o controle de temperatura. E olha que nessa fazenda tinha muita bactéria, muito estaflococos. O que que acontece? A temperatura, quando ela é alta, e você tem alto nível de amônio e um pH descontrolado, o que que acontece? Você oferta a ração e você jura que está colocando a ração de qualidade, o peixe vai comer e recrescer. E se você tivesse três parâmetros desequilibrados, esse vai ainda mais prejudicar a qualidade de água e vai fazer com que o peixe fica estressado. E com isso a bactéria vai acontecer uma infestação de bactéria no peixe. que a bactéria em si, ela já existe no ambiente. Cuidado com esses vendedores de antibiótico aí, que o peixe que está com estaflococos já joga antibiótico. Tome muito cuidado. Nem toda doença, ela é causada apenas pelo manejo. Saiba o que o que está acontecendo e entender o que o manejo vai lhe responder. Por isso que é muito importante ter esses controles. Isso vai lhe evitar fazer altos gastos. Como é que eu faço? Como é que acontece? Eu faço o controle disso. E por que que eu falo? Eu vou contar um pouco da história. Tem um rapaz aqui que ele está com estaflococos. Ele não fez controle de nada, de qualidade nenhuma de água. O que é que aconteceu? Ele começou a botar antibiótico. Botou um antibiótico no valor de 10 reais. O primeiro antibiótico. Esse antibiótico resolveu. Depois a bactéria... Ele apenas resolveu o resultado que era o problema da bactéria. Resolveu o que aconteceu. Mas ele não resolveu a base do problema que é as qualidades de água. Apareceu a bactéria de novo. Foi o que aconteceu. Ele comprou o meu remédio. Só que não serviu mais o mesmo antibiótico. Ele tem que comprar um antibiótico de 700 reais. Serviu. Resolveu. Por 15 dias. Depois apareceu de novo. Porque ele não resolveu o problema em si, que é a qualidade de água. Aí ele foi. Comprou mais outro antibiótico no mesmo valor de 700 reais. Não resolveu o mesmo antibiótico. Aí ele foi para outro antibiótico. Qual foi o antibiótico? Um bem mais caro. De 2.400 reais o quilo do antibiótico. O que aconteceu? Resolveu. 10 dias depois a bactéria voltou. O que é que ele estava fazendo? Fortalecendo a bactéria. E ele não resolveu o problema que era a qualidade de água. Sabe qual? Então, às vezes o problema... A bactéria em si não é o problema. O problema está no manejo. Então tome muito cuidado. E isso reduz muito o custo e aumenta o lucro. Eu falo isso por experiência própria. Monitoramento de crescimento de peixe. Esse é um fator importante. E que vai ser um tema do próximo vídeo que eu vou estar gravando. Que eu vou mostrar para vocês o que é importante. Esse monitoramento aqui. Biometria. Isso é fundamental para eu calcular o meu ganho de peso e o meu FCA. E o ganho de peso diário. Esses fatores são importantes. Eu fiz uma postagem no meu Facebook hoje. Vocês que não estão vendo esse vídeo hoje. Agora que eu vou postar. Então, está lá a postagem. Eu vou fazer um vídeo exclusivamente. Aqui só é o exemplo da tabela que eu uso. Essa tabela aqui é o que me dá o melhor resultado. Diagnóstico todo. Eu vou explicar para vocês no próximo vídeo. Como eu trabalho com essa tabela e como ela vai lhe fazer ganhar dinheiro. E tomar as decisões corretas. Correto? E no final, uma parte importante. Tenha em mãos todos os seus custos. O que é que você está gastando. Que você vai saber no final o quanto é que está custando. Me diga você. Deixa nos comentários. Você sabe quanto é que está custando? Quanto é que você gastou com o seu peixe hoje? Até hoje? Quanto é que você está custando? Qual é o custo de produção do seu viveiro ou da sua fazenda por mês, por semana? Se você tiver essa resposta na ponta da língua, eu digo que você está tendo sucesso. Se não, você está com um problema muito grande. Então, tome muito cuidado. E no final, a parte mais importante, das mais importantes. Eu até falei no vídeo anterior, mas vou relutar nesse tema. Então, corra e quem não tem, procura esses benefícios, desconto de energia, que ele é fantástico. Para quem tem alta densidade, trabalha com densidade alta, você que trabalha com peixe, você que é agricultor, você tem direito ao desconto de energia. Ele tem um desconto federal e estadual, tá? Corram na sua agência ou na IMATER. Perguntem sobre isso ou então vocês podem entrar em contato comigo. Eu lhe oriento muito mais. O que o desconto é? O federal, ele garante 70%, 70% do custo de energia durante a noite, nos horários de 9h30 da noite até 6h da manhã. E tem outro desconto de energia, que no caso meu aqui é estadual. Não sei qual estado você está, mas no estado que você está, com certeza existe também incentivo. Então, esse estadual, para mim aqui, ele garante 70% do custo total da energia. Então, é uma coisa fantástica. Só para ver, tem cliente meu que hoje, que pagaria, estava pagando 2.500 reais de energia por mês e hoje está pagando 600. Então, olha o tanto que economiza. Então, imagine 600 reais. 600 reais. Então, ele economizou o quê? 1.000, praticamente 1.800 reais, praticamente. Então, é um negócio fantástico, tá? Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo embaixo, no link que eu estou deixando no WhatsApp aqui, ou nas minhas redes sociais. E até o próximo vídeo que eu vou explicar o ganho de peso diário e como fazer. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.